Alô pessoal, aqui é o Ziraldo que está falando. Eu estou aqui com a Árvore de Livros para contar para vocês que as inscrições para a próxima oratona do livro estão abertas. Vai ter prêmio para todo mundo, quer dizer, prêmio de livro meu, não sei se vocês vão gostar, mas eu vou fazer um desenho exclusivo que vai ser o prêmio principal, para o professor também, e espero que vocês se inscrevam no site que está escrito aí, vai ser divertido. Transcrição e Legendas Pedro Negri